Benefícios previdenciários como aposentadoria vão ser antecipados para moradores de cidades atingidas pela cheia no estado do Acre e definidas medidas de apoio para o estado do Amazonas que também sofre com as inundações. E veja também. Combate a mosca da fruta que causa prejuízos em plantações vai ganhar força. Plano de ação está sendo traçado. 10 bilhões de reais já foram investidos na construção de creches em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Garantir o direito à educação de qualidade e cuidados básicos desde a primeira infância. Essa é a meta do Pró-Infância. Com programas, são feitos junto às prefeituras convênios para a construção de creches em todo o país. Desde a criação, em 2007, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos. É na creche que as crianças têm o primeiro contato com o ambiente escolar. Por trás de cada música e brincadeira, um aprendizado para a vida toda. Chaco, chaco, bota a lembra, hein, caramba? Aqui é o primeiro momento em que eles vivem em sociedade, que eles deixam o aconchego da família e têm uma amizade com crianças. E aqui nós trabalhamos o pedagógico, a criança aprende não só como socializar-se, mas também as primeiras letras, as primeiras palavras, andar propriamente dito. Por lei, a responsabilidade de oferecer creches e pré-escolas à população é dos municípios e do Distrito Federal. Mas desde 2007, o programa Pró-Infância do Ministério da Educação contribui para reestruturar a rede. A prefeitura fornece o terreno e os recursos do Pró-Infância são destinados à construção e compra de móveis e equipamentos. Só no Distrito Federal, mais de 100 creches como essa, inaugurada em julho, são fruto dessa parceria. O prédio é todo adaptado à rotina das crianças de 0 a 5 anos. O pátio é espaçoso e não poderia faltar o parquinho. A cozinha é toda equipada e fornece cinco refeições por dia. Também tem berçário, fraudário, videoteca e até sala de informática. Assim, a gente faz um trabalho todo elaborado na coordenação com os professores, para que, através desses equipamentos, a criança também possa usufruir do aprendizado, como contação de história na sala de videoteca. A gente utiliza a televisão para passar os vídeos, filmes, momentos de cinema. E na sala de informática, ali, dá continuidade àquela matéria, onde ela pode estar trabalhando as formas geométricas, letras, números. E até mesmo o berçário participa da sala de informática. Em todo o país, segundo o MEC, 8.787 creches do pró-infância já foram contratadas. Dessas, mais de 6.500 ou já foram concluídas ou estão em obras. 4.178 municípios foram beneficiados até agora. E o número de contratos do pró-infância deve aumentar, de acordo com o Ministério. Isso porque a meta do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, é universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação infantil até 2016, além de ampliar as vagas em creches para atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade até 2024. Sabemos da importância disso do ponto de vista de qualidade do ensino. Também a importância social das mães poderem trabalhar enquanto as suas crianças estão nas unidades de infantis, seja creche ou unidades de 4 e 5 anos, para que possam ser atendidas, ter a sua parte pedagógica atendida e, ao mesmo tempo, permitir que as mães tenham as suas atribuições. Então, isso é de fundamental importância para a educação brasileira. Darlene concorda. Ela é mãe da pequena Débora, de 2 anos, que tem problemas de saúde. E a creche pública perto de casa representa uma ajuda importante. Para mim foi muito bom, porque auxilia no desenvolvimento dela. Até o dia 17 de março, o Ministério da Educação recebe sugestões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem poderá deixar de ser realizado por escrito e passar a ser feito por computador. Qualquer pessoa pode dar a sua opinião. Basta acessar o site Enem Digital e preencher um formulário com três perguntas sobre o exame. Até o momento, a consulta pública já recebeu quase 5 mil contribuições. Termina amanhã o prazo para se inscrever na Semana Nacional de Educação Financeira. Esta é uma oportunidade para aprender sobre o assunto com aulas, seminários, teatro e até jogos. Mais de 300 ações educacionais foram cadastradas até o momento. A segunda edição será realizada de 9 a 15 de março. Para conferir a programação completa, acesse a página oficial do evento, onde também é possível se inscrever. E hoje à tarde, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou sobre o pedido de abertura de inquéritos pela Procuradoria-Geral da República, que investiga indícios de corrupção na Petrobras. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse agora há pouco aos jornalistas que o governo federal não agiu e nunca agirá para influenciar o Ministério Público nos pedidos de apuração de indícios de corrupção na Petrobras. Cardoso manifestou repúdio a qualquer tentativa de conectar o Poder Executivo a uma lista de investigados da operação que ficou conhecida como Lava Jato. Quero dizer que é inaceitável esse tipo de afirmação. O governo conhece muito claramente o campo das suas atribuições. E é nessa perspectiva que eu posso afirmar, em alto e bom som, que se no passado governos agiam desta maneira, faziam pressões ou utilizavam expedientes que fugiam da legalidade para afastar investigados ou para incluí-los, não nos meçam por réguas antigas. Não nos meçam pelo que já foi. O governo tem uma clara posição na linha de respeitar especificamente suas atividades. E, portanto, é inaceitável que se pretenda utilizar uma retórica política para que fatos que foram narrados em procedimentos de delações premiadas sejam mascarados e pessoas tentem se esconder através daquilo que efetivamente acontece. Então, portanto, quero manifestar meu claro e indignado repúdio a afirmações de que nós tenhamos tentado influenciar, agir sobre aquilo que é decisão exclusiva da Procuradoria-Geral da República. O ministro José Eduardo Cardoso disse que a elaboração desta lista é atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que ela é mantida sob sigilo, sendo conhecida apenas pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. José Eduardo Cardoso ressaltou ainda que o governo federal respeita a autonomia do Ministério Público e a separação entre os três poderes da República. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo. Incentivar a criação de empresas de inovação tecnológica, as chamadas Start Ups. Um programa do governo está investindo em ideias que podem se tornar sucessos comerciais. Um dispositivo que consegue rastrear em tempo real animais de estimação. O projeto, desenvolvido pela empresa de Bruno Souza, surgiu quando o empresário percebeu que muitos animais se perdiam e não eram encontrados. O P-My Pet, a gente decidiu criar porque a gente teve uma dor na infância, eu e meu sócio. Então, eu perdi um cachorro e sofri muito. Meu sócio perdeu um gato aqui em Brasília ainda e não conseguiu recuperar o animal. A gente sabe que 10 milhões de animais fogem por ano no mundo e apenas 10% retornam. Quer dizer, muita gente sofre com perda de animal. O projeto de Bruno é apoiado pela Startup Brasil, um programa do governo federal para estimular empresas de inovações tecnológicas. O programa seleciona 100 empresas por ano que recebem 200 mil reais durante 12 meses para desenvolver um produto ou serviço na área de tecnologia da informação. Depois de um ano, a empresa apresenta seu projeto para investidores privados que vão investir nessa startup. Essa bolsa ajudou muito a gente, além da mentoria de pessoas que são da área. São pessoas de marketing, são pessoas de tecnologia, que a gente tem acesso a qualquer momento para poder tirar dúvida. Assim como a Startup de Bruno, cerca de 185 empresas de inovação tecnológica são apoiadas pelo governo federal. Em 2015, o programa vai apoiar 38 novos projetos nacionais e 8 internacionais. Nós observávamos no mundo inteiro há uma busca por talentos nesse setor. Porque justamente desenvolvem novas tecnologias, geram companhias inovadoras, criam empregos, geram riquezas para o país. Então nós queremos trazer esses empreendedores do exterior para, junto com os jovens brasileiros, criarmos empresas inovadoras aqui. Benefícios previdenciários como aposentadoria e pensões vão ser adiantados nas cidades atingidas pela Cheia no Acre. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Pode receber o adiantamento quem recebe benefícios permanentes da Previdência, como aposentados e pensionistas, por exemplo. Não se enquadram quem recebe, por exemplo, benefícios temporários, como auxílio doença ou seguro desemprego. No total serão disponibilizados 37 milhões de reais. Caso o segurado queira esse adiantamento, ele vai começar a pagar a partir de três meses depois que receber o adiantamento, sem juros e em 36 parcelas. O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, informou que as agências do INSS estão funcionando normalmente para poder fazer esse atendimento. E ele adiantou que deve acompanhar a situação para que o benefício chegue a todas as pessoas. Nós acabamos de falar agora com o governador e marcamos uma visita em Rio Branco para checar essas condições. Se não houver condições, nós vamos deslocar uma equipe até as áreas atingidas para colocar à disposição das pessoas no próprio local das áreas atingidas. Podem ser beneficiadas 41 mil pessoas em Rio Branco e outras 3 mil e 500 em Brasileia. A portaria foi assinada hoje e será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Aline. Priscila Machado com informações ao vivo. Muito obrigada, Priscila. Além do Acre, o estado do Amazonas também está sofrendo com as fortes chuvas que atingem a região. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, esteve na cidade de Eirunepé, onde visitou áreas atingidas pela enchente. Durante a visita, foram decididas estratégias de apoio às vítimas. Um terço da população de Eirunepé, município do oeste do Amazonas, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, foi afetada pela cheia do rio Juruá. Cerca de 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade. O rio, que transbordou em fevereiro, atingiu um nível de 17 metros e 50 centímetros nesta quinta-feira e pode subir mais, já que há previsão de chuvas para os próximos dias. Oito cidades do estado já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta das enchentes. Além de Eirunepé, as cidades de Guajará, Ipichuna, Envira, Itamaraty, Boca do Acre, Carauari e Tapauá. O governo federal vai enviar kits de assistência humanitária para as cidades afetadas. Em todo o estado do Amazonas, mais de 47 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias dos rios. Está aberta ao público no Banco Central, aqui em Brasília, mais um módulo da exposição A Persistência da Memória. Desta vez, a mostra traz a história dos museus e do mercado de arte no Brasil entre o pós-guerra e o início da década de 70. Entre os artistas estão Tarsila do Amaral, Antônio Gomidi e Cândido Portinari. Toda a exposição, inaugurada em junho de 2014, está dividida em seis módulos. Com duração total de dois anos, a cada quatro meses, a troca do acervo. A ideia de todo o projeto é mostrar a trajetória das obras artísticas do Museu de Valores da instituição. Para os interessados, a mostra está aberta de terça a sexta-feira, de 10 às 18 horas. O combate a um inseto que causa enormes prejuízos na plantação de frutas aqui no Brasil vai ganhar força. O governo está elaborando um plano nacional para eliminar a mosca das frutas, uma das principais pragas da fruticultura brasileira. Quem nunca teve o desprazer de comer uma goiaba e encontrar uma larva dentro? A fruta está entre cerca de 400 frutos que podem hospedar a mosca da fruta. Jeremias tem oito hectares plantados de goiabeiras na área rural de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. E trava uma batalha diária para conter a praga. Se você trabalhar, que nem nós fazemos oito meses, para cuidar da goiaba e chegar no ponto de produção, se você perder para uma mosca qualquer, a gente se preocupa e procura dar atenção mais alta. A praga que tira o sono de Jeremias é uma das que mais prejudicam a plantação de frutas no Brasil. A mosca usa a fruta para depositar os ovos e se reproduzir. Os ovos eclodem dentro da fruta, liberando a larva que se alimenta da polpa do produto. O ciclo de vida da mosca da fruta dura até 60 dias. Cada uma delas pode pôr de 500 a 1.000 ovos nesse período. Uma vez infectada, a fruta se torna inadequada para o mercado. Alguns métodos combatem a praga, como o biológico e o químico. O controle químico é usar agrotóxicos. Tem um controle biológico, mas que depende também de muita mão de obra. A liberação de parasitóides ou a liberação de macho estéreo, que vai diminuir a ocorrência de acasalamentos efetivos. O Ministério da Agricultura estima que os prejuízos com apenas uma espécie da mosca da fruta giram em torno de 180 milhões de reais por ano, só na região do Vale do São Francisco. Para combater a praga, o Ministério prepara um programa nacional que vai integrar iniciativas de controle e erradicação que já existem e incentivar novas estratégias. A ideia é melhorar a qualidade do produto nacional e incentivar a exportação. Os eixos básicos do programa são divididos em três grandes áreas. A pesquisa agropecuária, que já é feita a longa data pelo Brasil, pela Embrapa, pelas universidades, que precisa de uma grande coordenação para poder produzir seu conhecimento científico em benefício do agricultor. A extensão rural para levar esse conhecimento científico para o agricultor de qualquer porte, seja ele pequeno, médio ou exportador, um bom agricultor de exportação. E, por último, a questão da defesa agropecuária. Nas ferramentas de vigilância agropecuária, para poder monitorar as espécies de mosca no Brasil, entender aonde elas estão e como elas se distribuem, e a certificação fitossanitária, para garantir que essas moscas não vão ser barreiras às exportações brasileiras de frutas para nenhum país do mundo. O Programa Nacional de Combate à Mosca da Fruta deve ser lançado até o final de junho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre as informações e os serviços do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E a gente encerra a edição do Jornal de Hoje com imagens da exposição A Persistência da Memória, do Banco Central. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.